Efetivamente, o papel do Egito é fundamental, é central e tive oportunidade, aliás, de agradecer ao meu colega egípcio pelo apoio que deram na retirada dos portugueses de Gaza e também a liderança que têm mostrado, juntamente com o Qatar, na criação de condições para que tenhamos agora este cessar-fogo temporário, que esperamos que se possa vir a transformar num cessar-fogo permanente. Essa é uma questão absolutamente primordial neste momento, é parar com as hostilidades, ou melhor, não permitir que as hostilidades se retomem para que possa chegar ajuda humanitária à população de Gaza, para que também haja o mínimo de condições para o diálogo político. Nós temos-lhe dito desde a primeira conversa em Israel que este conflito não tem solução militar e é preciso, portanto, criar as condições para o diálogo político, para a negociação diplomática. Para isso é preciso que acessem as hostilidades. Neste momento nós temos tido cerca de 200 camiões a entrar no estrito de Gaza, contudo, na faixa de Gaza, contudo, precisamos de muito mais porque as últimas semanas tem tido pouquíssimo, acesso à ajuda humanitária. Para isso é necessário alargar o número de pontos de entrada. Neste momento tudo entra pela passagem de Rafá, que é uma passagem, aliás, prioritariamente destinada a passageiros, automóveis, veículos ligeiros, enquanto que ao lado há outras possibilidades já preparadas, aliás, para mercadoria, portanto, muito maior escala. É necessário em nosso entender, e fazemos esse apelo também sobretudo a Israel, que tem a chave da questão, que permita mais acesso humanitário, porque a população de Gaza está atualmente numa situação, aqueles que sobreviveram, porque houve muitos mortos, está numa situação de penúria, está-se a aproximar o inverno, há a necessidade absoluta de garantir condições de vida minimamente condignas à população de Gaza e é fundamental também que a população de Gaza não seja forçada a sair de Gaza. Esse é um ponto essencial daquilo que é o consenso a nível da União Europeia, que não deve haver deslocação da população para fora de Gaza.